Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês E sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Estou aqui no puteira, aqui no Street Club, certo? Vou mostrar aqui a localização, porque deve ter alguém ainda que não manja Você que é novo no GTA ou não sabe direito, é bem aqui neste local aqui, correto? A gente vai fazer o que? Aquele glitch que tinha antigamente de capacete mais máscara Voltou a funcionar, ou sei lá, talvez nunca tenha parado de funcionar Mas eu acabei descobrindo ele aqui na 1.17 O que você vai fazer? Você vai vir aqui em inventário, vai vir aqui em acessórios Você vai vir em capacete, você vai escolher o capacete Eu quero esse capacete azul aqui, ó Não, esse laranho, deixa eu ver, peraí, vamos ver aqui Primeiro qual que eu quero Esse aqui, ó, branco com verde aqui e tal Escolheu tudo bonitinho Eu não consegui, tá? Fazer com o capacete da nova atualização Porque ele não some quando eu entro aqui no Street Club Uma vez que o capacete sumiu, é simples Você vai apertar Select novamente Vai vir aqui em inventário Vai vir aqui novamente em acessórios E vai vir aqui em máscara Eu vou colocar a máscara Deixa eu ver qual máscara que eu vou colocar Vou colocar a máscara do macaco espacial Que pra mim é a melhor máscara que tem aqui Você quer ver? Pera aí, diabinho Vamos passar pra lá Que eu acabei indo pro lado errado Máscara de macaco espacial Apertei o bola pra sair Bola novamente Bola E aí, simplesmente, na hora que vocês saírem aqui Do Street Club Como vocês podem acompanhar Já estou aqui, ó Com a minha máscara e o capacete colocado Tudo bonitinho E agora, na hora que eu entro no carro, ó Como vocês viram Vocês vão se perguntar Nossa, como você conseguiu o carro dos mariachis? Eu acabei colocando Porque eu estou com o play destravado Tá vendo aí, ó O carro dos mariachis Coloquei, tá segurado Tudo bonitinho É o que a gente vai ter que fazer agora, galera Simplesmente você vai ter que atirar em alguém Chamar a polícia Atenção da polícia Vazar Pra que você possa fazer isso aí, ó Ó, o cara O segurança vai enfiar Vai me matar, filha da puta Segurança da boate Tá metendo bola em mim aqui, ó Chamei a atenção da polícia Agora eu vou pegar a minha Carroça dos mariachis Que não anda nada E vou tentar dar um pelé na polícia aqui, certo? E assim que terminar isso Você vai e salva Você vai lá e rouba uma lojinha Tanto faz Para que você possa salvar aí Você tem que ver aquela bolinha Do salvamento ali E automaticamente você vê Que ele vai falar Que o armazenamento Foi feito com sucesso Porque tem hora Mesmo que você tente Você não consegue Fazer armazenamento Com sucesso Porque diz que o serviço Da Rockstar está indisponível Os armazenamentos Da Rockstar falharam Então você tem que estar atento a isso Depois que você fugir da polícia Automaticamente Você vai ver a bolinha ali Embaixo do lado direito Inferior ali E aí você vai conseguir Dar aquele belo save Então Nós já estamos aqui Praticamente Sem polícia Certo? A polícia já está piscando ali Na moralzinha E agora é a hora Que a gente Opa, pera aí Tá vindo um carro de polícia ali Se eu demorar muito Para fazer a volta Que o cara vai me pegar Aqui no radar Pera aí Acelera Lindão Boa Nós estamos saindo aqui Da presença deles Então o glitch É muito fácil A questão aqui É só você Conseguir dar Fuga na polícia Certo? Provavelmente Já termine logo aqui Cadê? Estou aqui num lugar Numa zona Um safe Lugar aqui Já era Beleza Fugiu da polícia Agora como vocês Podem acompanhar Daqui a pouquinho Que eu estou gravando ao vivo Vai mostrar ali A bolinha de salvamento Você aguarda Certo? Para que salve Tudo bonitinho E aí quando você Quando salvar Simplesmente Você vai estar Usando a máscara E o capacete Então é isso Se você gostou Deixe seu like Se você gostou Mais ainda Favorita esse vídeo Nela Inscreta do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando Mais vídeos É mais um glitch Aí na 1.17 Então se caso Você puder compartilhar Esse vídeo No facebook Para poder ajudar Na avaliação E na divulgação Do canal Não esquece De divulgar Porque você vai Ajudar muito No meu trabalho Então é isso Desde já Muito obrigado A todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo Nessas suas Bônus gostosas E gordas E... Fui!